Fala aí moçada, tudo bem com vocês? Beleza, Biogame VR, sintonizado com você, conectado com o mundo, trazendo para vocês mais um vídeo galera, é mano, e vamos continuar aqui com Mafia 3, beleza? Vamos confrontar aqui esse Walter Paisão aqui rolando, eita, já tem um sentinela aqui, vamos procurar outro canto aqui, vamos pegar esse cara aí, mano, que esse cara aí é muito ousado, vou dar um jeito de entrar lá dentro, mas está complicado aqui, vamos dar uma olhada aqui, opa, aqui tem, Já pedindo para deixar seu like aí, beleza? Se puder deixar seu like, se não é inscrito no canal, se inscreve aí, então curte, comenta, compartilha, faz o que quiser com o vídeo, beleza? Beleza? Então já foi, merda? Olha o doido, macho, logo o que eu vi um cara gritando aqui, mas é um civil aí, então bora lá! Olha, já vi um lá, ó, acabando de entrar na zona hostil. Mano, eu vou tentar chegar até o Walter, sem ser visto, né? Só no stealth, se eu conseguir, parabéns para mim, opa! Tiraquilo! Aniquila! Eita, porra, tem três ali, é complicado matar os três assim, sem ser visto, eu acho que não dá não, hein? Deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui. Mano, eu acho que por ali dá, e ali tem uma porra do sentinela, mano. Sentinela, se você não matar logo ele, ele chama reforço aí, tudo complica, hein? Que parecia ser fácil, começa a passar a ser difícil aí, o bicho pega. Caraca, mano. Ah, dá pra subir em cima desses paletes aqui, ó. Beleza. Ah, tem mais inimigos que tem? Dois, mano. Três. Dois. E o cara tá lá dentro, mano. Ó, se eu chegar lá, me mato ele e acabou, a missão acabou. Chega os meus aliados aqui e domina a área. Então, mano, eu queria chegar lá aqui e fazer essa gameplay pra vocês aqui, só no stealth mesmo, sem ser visto. Caraca, mas deu vontade de atirar agora, mas... Ó, vamos se separar, mano. Vai ficar fácil, hein? Tranquilo! Aniquila, amigo! Mandar aquele abraço lá pro meu amigo Zé Pirão, né? É, Zé Pirão aí tá na área aí, o Tigrão também, meu amigo, o Tigrão aí é casca grossa aí no GTA também. O Zé é um aniquilador no Ghost Recon Windlands, é, mano. O canal deu um aparativo com Ghost Recon, mas pode voltar a qualquer momento, hein? Tá, porra, mano, tá aqui. Mano, será que dá pra me pegar esse cara sem ser visto? Tentar pegar ele. É o que, galinha? É aquilo! Agora dá pra me matar o cara. Agora tem que achar a entrada, com certeza é aqui por cima, porque ele fica lá em cima. Vocês lembram lá, quando eu mostrei? Aí, ó. Aqui não tem ninguém. Nossa, mas que proteção ruim é esse que ele tem, hein? Os caras vacilam mesmo, deixa aqui na maior moleza. Vou chegar lá, vou matar ele, vou aniquilar o otário. Ah, ele tá com o guardinha lá perto dela. Caraca, o cara aguentou mais do que na cabeça? Peguei ele. Ó, o maneiro tá detido. Aqui é só pegar e... Fazer uma interrogação no vinho nele antes de matá-lo. Mas vou pegar tudo que tá aqui, tem dinheiro aqui pra caralho. Vamos pegar tudo aqui. Eita, porra. Bora, aham, aham. Não, não tem essa não, eu vou matar o cara, velho. Ah, que delícia! Sob controle. Olha, é isso aí, esquema de... É, é... Foi... Agora tá sob controle. Beleza! Falei pra vocês. Se eu achasse ele... Meus aliados vão chegar, vocês vão ver aí. Eu acho que eu vou liberar essa bicha aqui com o silenciador, mano. Não tô precisando dela, mas tem essa metralhadorazinha aqui. Fica com a metralhadora. Deixa eu chamar os caras, avisar que tá sob controle já aqui. Já matei já o... Walter, paizão. E tranquilo. Cadê os caras que não chegam? Ah, tá aí. Vai chegar agora. Cadê os carros? Aê! Molezinha, vocês viram aí, fiz, consegui fazer essa missão aqui no Stealth, ninguém me viu. Peguei o cara, o cara tem uma proteção ruim do caralho, esse cara não protege ele, não sabe dar a guarda pra ele e eu consegui. Então é aí, vocês podem ver aqui, agora é nosso, né? Aí, tá tudo liberado aqui, tudo nosso, tudo amigo, tudo aliado. Então é isso aí, conseguimos fazer a missão, sucesso, sucesso total aqui. Eu achava que ia ser um pouco difícil, porque eu tinha muito sentinela, mas... O difícil ficou fácil. Tem esse barco aqui também, ó. Acho que já passa a ser nosso também, esse negócio aqui. Embarcação grande aí, né? Eu acho que vou lá em cima de novo, lá, ver se tem mais alguma coisa pra mim. Molezinho aqui, matar esse cara, velho. Você é doido? Agora eu tô vestido de garçom, vou pegar um, um lifezinho aqui em reserva. Uma coleção. Só pegar isso aqui mesmo. É isso aí. É o que, galinha? Ai! Cara, ia morrer do macho. É o único jeito que eu achei de entrar nesse barco aqui. Agora não sei se dá pra sair. Aqui tá tudo suspensa. Ah, tá lá embaixo, dá pra descer lá embaixo. Tá ligado não, é, mano? É doido, é, mano. Aqui embaixo, ó. Pensei que ele tava dentro d'água, velho. Aita, cara. Ia quebrando as pernas de novo. O barco tá em manutenção aqui, ó. Já usei um life aqui pra garantir. Não tem perigo nenhum, que aqui tudo é ligado agora, mas... Vai que eu caí de novo. É isso aí. Grande abraço aí pro meu amigo Speed Game, né, mano? Speed Game aí também é um... Escrita e forte aí no canal. Deixa like, comenta, compartilha. O cara é fera, mano. Tem também aí o Game Logística aí, beleza? A minha amiga Thaísa também, a Thaísa também, que... Curtei também o canal. E aqui que nós temos bala, temos dinheiro. Eita, é nóis, hein? O que é isso aqui? Aí, mano, ó. Tô subindo o barco, ó. Se quiser que eu posso colocar ele na água, tá ligado não, é, mano? Aí, cara. Tá vendo aí? É só explorar que a gente descobre as coisas. Hehehe. Entra aqui, mano. Tá, a Roys quis falhar agora, mas deu certo, hein? Vou pegar um colete aqui. Boa. Aqui nós temos armas. Mas não vou pegar não, porque minhas armas tá... Só o filé. Aqui nós temos nosso guarda-roupa. Pode trocar de roupa. Provavelmente no próximo vídeo aí eu vou estar de roupa nova também. Vou estar de soldado aí, assim, ó. Acho que eu vou estar de soldado com aquele capacete aqui, ó. Aí, é. Já adiantando aqui pra vocês, vou estar assim no próximo vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Mais um vídeo gravado com sucesso. Espero que goste. Se você gostou, deixa seu like. Comenta, compartilha. E é nóis. E se você não é inscrito, se inscreve, beleza? Falou, galera. Fui. Tchau, tchau. 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 Obrigado.